Olá meninas, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Edneia Marques, lá do Instagram Edneia Fraudos. E hoje eu vim mostrar pra vocês peças que eu estou finalizando e também que eu estou embalando pra fazer correios ainda hoje e amanhã também. Eu vou mostrar pra vocês aqui um kit do Gael, já está embaladinho aqui, olha, são fraldinhas de passeio e fraldinhas de boca. Eu sei que vocês gostam de ver essas peças por aqui. Aqui é o kit da Alice também, são fraldas de passeio e fraldas de boca, já está embaladinho aqui também. Tem o kit do Lucas, que são fraldinhas de passeio. Olha que lindo essas fraldinhas, gente, é um ursinho marinheiro no azul bebê. Eu achei que ficou muito linda essa combinação, estou apaixonada. Eu ainda não tinha bordado esse ursinho e eu amei o resultado. E a manta também, maternidade. Olha que manta bonita como ficou o resultado dessa mantinha. Essa é uma manta feita no tecido piquei, 100% algodão. Ela vem com esse babado em toda a lateral. Tem o bordado aqui em um dos cantos com o nome ou não, se a mamãe não quiser colocar o nome. E ela, vou abrir pra ela pra você ver. Olha o barrado dessa manta. Esse babado todo uniforme. A rendinha também é no tecido 100% algodão. Essa é o lado de dentro da manta. Olha como fica essa manta aqui do lado de dentro. Olha o resultado dessa manta aqui na parte de dentro. O acabamento também é feito nesse viés aqui, olha. E é uma manta muito bonita. Quando você abre ela e deixa o becinho de maternidade lindo. Essa mantinha, mamães, ela vai acompanhar seu filho aí desde o nascimento até um ano de idade ou mais. Essa mantinha, ela dá pra você usar em primeiro lugar no becinho da maternidade, deixando o becinho muito bonito. Você pode colocar ele aqui de cantinho no becinho da maternidade. E aí depois dá pra você forrar o becinho, dá pra você forrar a cama quando for colocar o bebê na cama. Se você precisar colocar ele ali no sofá, você tiver ali no sofá, dá pra forrar o sofá. Dá pra forrar o bebê conforto. Dá pra forrar o carrinho do bebê. Dá pra forrar a cadeirinha também quando estiver no carrinho, lá dentro do carro. Dá pra você cobrir o bebê no carro. Dá pra você cobrir o bebê quando está no colo também. Ela tem muitas utilidades. E muito mais utilidades que você vai usar essa mantinha aí durante muito tempo da vida do seu bebê. E se você é artesã e deseja aprender a fazer essa manta, olha, dica de material, esse tecido piquê, o percal, com passo a passo, simples e didático, com dica de viés. Aprender a colocar esse debrum aqui perfeitinho, com esse acabamento embutido. Aqui, ó, é só clicar no link. Aqui embaixo vai ter o link com o projeto dessa manta. E você pode adquirir pra fazer uma mantinha assim como essa, o passo a passo, completo. E vender muitas mantas aí pras mamães que te acompanham. Porque é uma peça, assim mesmo, indispensável no enxoval de bebê. E as mamães amam essa manta. Ela não pode faltar no enxoval do bebê. Vou mostrar também o kit do Gael. A mamãe do Gael pediu a fraldinha de passeio. Você que são artesã, eu tenho o passo a passo da fralda aqui no meu canal. Você pode ver os vídeos aí abaixo, acessar. E tem o passo a passo completo de uma fraldinha como essa, com esse barrado aqui, olha. Mostra como que eu faço a bainha. Mostra o avesso do bordado. Meninas, vocês que são artesã, é uma das perguntas que eu mais recebo. É sobre o avesso do bordado, se eu coloco a intertela de malha. Eu não coloco. Se você se sentir à vontade de colocar, se você se sentir mais seguro em colocar, pode colocar. Eu não coloco, mas eu não sou contra colocar. Mas, olha, o bordado meu, ele fica assim. Vocês pedem pra me mostrar o avesso, eu a mostro. Ele fica limpinho, tá? Não tem fios, não tem muito nó, não tem assim, nada que não possa mostrar. Meninas, isso vai depender muito da matriz. Essa matriz que eu uso aqui, é a matriz da requinte matriz. Eu sempre indico, assim, que eu uso, que eu gosto, as matrizes da requinte matriz, da Sara Lima, da Lana Michelin. São matrizes que ficam com o avesso muito bonito. Quando eu faço um bordado que o avesso não fica legal, aí eu já descarto. Eu não uso mais aquela matriz, que depende muito da matriz. Essa é a fraldinha de boca do Gael. Eu ensino também a fazer uma fraldinha de boca aqui, ó, com esse acabamento. Olha como fica retinho, gente, esse acabamento. Essa não mostra o bordado, porque minha fraldinha de boca, ela é dupla, tá? Que é uma pergunta também que as mamães me perguntam se as fraldas são duplas. A fralda de passeio não é dupla, porque é uma fralda só pra cobrir. Eu não acho necessidade também, vocês são artesãs que faz duplo também, fica a critério de vocês. A fraldinha de boca, ela é dupla. Olha como ela fica. Eu acho linda essa peça. E eu vou mostrar pra vocês, a queridinha. Gente, é a peça, tirando de fralda, que não pode faltar, assim, todo enxoval tem fralda. A toalha felpuda com capuz forrada. Essa toalha é, assim, indispensável no enxoval do seu bebê. Por ela ser uma peça que vai acompanhar o seu bebê aí, desde pequenininho, até 5 anos de idade, dá pra você usar tranquilo, até mais, gente. Eu coloco até 5 anos pra você embrulhar todo o bebê. Mas ela dá até mais, porque ela é enorme, ela é grande. Ela mede 1,10, aproximadamente, de 1,15 a 1,10 por 70. Olha o tamanho dessa toalha, gente. Eu tô atrás da toalha. Pra vocês poderem ver a dimensão dessa toalha. Olha o tamanho dela aqui. Essa toalha, ela é feita na felpa, aveludada, de excelente qualidade, olha. Essa parte de fora aqui, ela é a felpa. Aí, ela vem com esse barrado. Olha que lindo esse barrado. Eu acho lindo esse acabamento aqui na toalha. Ela vem com esse barrado. E aqui dentro, ela é forrada com a fralda. Então, é uma toalha muito delicada, né? Aqui, como vai ter contato direto com a pele do bebê, o bordado normalmente tem contato com a pele do bebê. Aqui no capuz, ela é feita no tecido piquê também. Ela tem essa rendinha aqui, esse acabamento que eu coloco também, 100% algodão. Tricolina e 100% algodão. E aqui, ela é forrada também. Olha, tem um fio de linha aqui, mas tá solto. Olha o avesso dessa toalha aqui, olha. Acabamento todo embutido. Se você é artesã e deseja aprender a fazer essa toalha com esse material, com esse acabamento todo embutido, com dica de viés, pra fazer um viés assim, bem retinho, pra você fazer uma aplicação no atualhado, sem ficar enrugado e sem ficar aqui aquela bolha, aquele papo, né, que vocês sabem que pra costurar no atualhado também tem isso. Muitas vezes você costura e fica sobrando tecido aqui. Eu ensino todas as dicas no projeto que eu tenho dessa toalha, que o link está aqui abaixo do vídeo. Você deseja adquirir? É só clicar no link. Se você quiser falar comigo também, o link do meu Instagram tá aqui abaixo do vídeo. Você pode entrar no meu Instagram, você pode me chamar no direct, sempre, todo dia eu vejo todas as mensagens, eu leio e eu respondo. Se eu não responder naquele dia, mas no outro dia eu respondo. Eu não deixo mensagem responder. Você que é mamãe e deseja adquirir as peças prontas, pode me chamar também pelo Instagram, no direct do Instagram. É só acessar aqui embaixo, o meu Instagram está aqui embaixo. Vocês acessam o meu Instagram e podem me chamar lá no direct. Pode falar quem viu aqui no YouTube, que quer encomendar, quer saber mais sobre a toalha, que eu converso com você, tá bom? Aqui eu tenho o kit do Theo. Olha, são fraldinhas de passeio. Olha que lindo, gente, essa matriz. Esse safário é muito lindo. Fraldinha de passeio, né? Tem aqui, vai ser a toalha de capuz. Eu não fiz, eu estou fazendo ainda. Tem essa toalhinha aqui de capuz, que vai ser igual a esse aqui, olha. Já estou com o material aqui todo cortado. A mantinha também, que tem aqui no kit do Theo, já está também todo cortado o material. Já está aqui de ladinho. Estou aqui com o kit da Júlia também, que eu estou finalizando aqui. Também não finalizei tudo, mas aí eu já vi mostrar as peças que estão prontas. Eu aproveitei para mostrar essas aqui também. Olha, o kit da Júlia tem fraldinhas de boca. O tema é céu. É um tema muito bonito também, olha. Tem no lilás, tem no amarelo. Aqui no rosê. Tem no verde. E tem no rosa escuro. Aí aqui também tem as fraldinhas de passeio também, que eu estou finalizando. Finalizando, olha que lindo. Essas matrizes da Lana Michelin, a matriz dessas aqui. Aqui também é uma toalha, é uma toalha felpuda com capuz, daquela lá, que eu mostrei, que é assim. E esse aqui é o coelho forrado também. É o coelho de percal forrado. Aqui está bordado. Já estou aqui com os cortes aqui para finalizar essas peças. Estou finalizando hoje essas peças aqui. E para vocês que são artesãos, para vocês verem que não há um kit, gente, que não tem uma toalha com capuz, tá bom? Essas são as peças que eu finalizei e as peças que eu estou finalizando aqui também, tá bom? Vocês que são artesãos que adquirem o projeto da toalha com capuz, vai ver a diferença nos kits. Porque todo kit, gente, toda mamãe pede uma toalha com capuz, tá bom? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.